Gente, vocês sabem que Três Lagoas é a capital mundial da celulose, não é mesmo? E a segurança da carga transportada pelas empresas é de extrema importância, viu? E temos aqui, gente, em Três Lagoas, a Emex, que é uma empresa terceirizada que representa e comercializa equipamentos de segurança para áreas de colheita e transporte florestal. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a importância desse transporte seguro, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Olê Melinin, que é o diretor da Emex, e está aqui conosco e vai bater um papo para a gente falar um pouquinho da instalação dessa empresa aqui na nossa cidade. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho da Emex. O que é a Emex? Essa empresa, ela atua no ramo já há quanto tempo? Mais ou menos 11 anos, fabricar esse produto aqui. Mas a experiência no Brasil é mais ou menos 20 anos, sim. E aqui em Três Lagoas vocês estão desde? Três Lagoas trabalho muitos anos também, porque começar ao mesmo tempo do celulose, entra aqui também, mas no Brasil todo trabalho mais tempo também. E como que é feito esse trabalho da empresa? Vocês atuam como? De que maneira? O que vocês fabricam? Como que é esse transporte? Fabricam no foeiros. Foeiros é para segurar a carga, a montagem em cima do carretas. É alta resistência, certificado, testado, só para segurança. Mas uma palavra, a nossa introdução, a nossa traz aqui, é transporte mais madeira, menos aço, para economizar tudo, para mais custo-benefício. Pouco difícil para introduzir esse primeiro, porque a nossa é leve, alta resistência, menos aço, esse benefício para cliente. Certo. E a gente sabe da importância desse transporte com segurança, né? A gente até comentava aqui fora do ar, às vezes tem o risco de toras de eucalipto cair na rodovia, e é justamente esse transporte seguro que vocês fazem para evitar isso, né? Sim, sim. O mais importante, não se fala de foeiros, do segura-carga, mas o mais importante, esse segura-carga de verdade, é de uma catraca. Uma catraca marrom de madeira, ele nunca, nunca trava, nunca, nunca solta, só trava, trava. Porque esse catraca, mais ou menos 37 anos de experiência em outros países, nossa, começar aqui em 2018, testando junto fibra, junto suzano, junto tudo. Mas depois testando, nossa, começar aqui. Mas o produto é muito bom, funciona muito bem, segura a carga de verdade, nada solta. Porque esse sol pneumático é mecânico, nada envolvimento, muito válvulas, nada muito coisas, mas isso é bom. Exato. Vocês, então, já prestam serviço hoje para as grandes indústrias, para Suzano, para Eldorado, que são as empresas que geram bastante emprego, inclusive aqui em Três Lagoas. Tem muitas empresas terceirizadas que são prestadoras de serviços para essas grandes indústrias. A Emex é mais uma delas. Mas além de vocês prestarem serviço para essas grandes indústrias, o motorista que tem uma carreta, ele pode procurar a empresa de vocês? Vocês fazem esse serviço também individual? Individual também. Treinamento transportador, treinamento do motorista também. Mas nosso trabalho junto do transportador, grande ou pequena, porque segura é número um. Que legal. Segura carga é número um. Segura é um bom investimento. Várias vezes as pessoas falam custo, custo. Mas eu acho que se fala um valor de segurança, acho que sim um pouco. Não tem custo, né? Não. É custo-benefício também. Exatamente. Porque combina custo-benefício com segura. Eu acho que sim, boa combinação. Bom, vocês estão com a empresa instalada em qual local aqui de Três Lagoas? Qual região da cidade? Eu não lembro de correr... Não conhece bem esse lugar? Não, não. Mas você saindo, mais ou menos, eu falo, perto, saindo do Campo Grande. Para Campo Grande, né? Campo Grande, é. Este local, porque muito trânsito, muitos clientes passaram a este lado também. Que legal. Tudo serviço agora para nossos produtos. Pessoas compram nossos produtos, depois compram peças, compram peças de verdade, correto aço, original. Nada combina para várias coisas. Só este, porque nós aqui agora. Que bacana, que interessante. Na verdade, a empresa está na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, né? E as pessoas que têm interesse, então, podem estar procurando a Emex. Qual que é o telefone de vocês para contato? Tem um telefone? Meu Deus, boa pergunta. Boa pergunta. Não tem. Boa pergunta, porque nós só mudamos tudo aqui agora. Mas todas as pessoas conhecem produtos XT. Você olhando tudo, acho que assim... A gente divulga. Se você estiver interessado, é só entrar em contato aqui na recepção do Grupo RCN, que a gente passa o telefone da Emex. É uma empresa que já presta serviço para as grandes indústrias da cidade, para as pequenas também, enfim. Você que é caminhoneiro, tem intenção de obter mais informações, tem sua carreta aí, é só procurar a Emex, que está gerando quantos empregos aqui em Três Lagoas já? É só três agora, só três agora, empregos. Mas esta região aqui, fala o nome XT. XT é muito famoso do mundo. Este é porque nosso trabalho aqui, nossas pessoas aqui conhecem a XT, não a XT. É a XT Companhia, mas o produto é a XT. XT é trabalho do mundo. Famoso, né? Famoso, famoso. Só você olhando tudo no foeiro, ou seja, uma XT, XT Companhia, antes de tudo. Que bacana. Oli, a gente quer agradecer pela tua presença, pela visita aqui no Grupo RCN de Comunicação. Seja muito bem-vindo com a sua empresa, que seja um sucesso, que dê tudo certo para vocês, porque a gente é do tipo que realmente gosta quando vem uma empresa para Três Lagoas, acredita na nossa cidade, acredita no potencial da cidade, vai contribuir para a geração de emprego, sem contar para a prestação dos serviços de qualidade. Isso é muito importante, viu? Muitas coisas para fazer aqui. Nós abrimos a porta para nossos lugares mais três semanas. Depois, de verdade, junto com a Expo Malinowski. Depois nós aqui. Muito obrigada. Boa sorte para vocês, tá bom? Muito obrigado.